Oi pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês uma dica que eu vi aqui no YouTube que eu achei muito bacana, resolvi testar. Vou testar aqui junto com vocês e vamos ver se realmente dá certo. Colocar essa famosa AS dentro do seu detergente, do seu lava-louça, tá? Quase todo mundo tem um pacotinho desse aqui em casa, né? Então vamos ver hoje aqui como é que faz, gente. É muito simples. Em um recipiente, a gente vai pegar aí mais ou menos duas colheres de sopa, vai depender também da quantidade que você vai usar, né? Eu vou colocar aqui duas colheres de sopa de detergente, olha só. E pra cada duas colheres de sopa, cada colher de sopa você coloca uma AS, tá? Vou tirar aqui. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai tirar os comprimidos, tá? E a gente vai bater neles pra ficar um pozinho e só depois a gente colocar lá dentro do detergente. Aqui tá os dois comprimidos, olha só, de AS. E, gente, essa receita promete deixar a tua panela velha com cara de nova. Se tua panela tá ofusca, tá sem brilho, então, gente, essa receitinha é pra deixar ela super brilhosa, tá? Então vamos lá ver, gente. Aqui eu peguei os dois comprimidos, agora eu vou amassar, tá? Deixar só um pozinho. Prontinho, eu amassei aqui as duas AS, agora eu vou jogar dentro do detergente. E, gente, depois que coloca no detergente, a gente vai dar uma mexidinha. E mesmo assim a gente ainda vai deixar repousar por cinco minutos, pra que se dissolva totalmente, olha só. Dá uma mexida e deixa cinco minutinhos aí quietinho, paradinho, tá? Olha só, pronto. Daqui cinco minutinhos eu volto pra dar sequência aí à nossa dica. Bom, e a panela que eu vou usar pra dar brilho é essa aqui. Como vocês podem ver, ela tá meio fusca, meio sem brilho, tá? Faz tempo que eu não uso ela. Depois que eu comprei outra piscuzeira, eu passei a deixar essa meio de canto e ela tá assim. Totalmente com cara de velha mesmo. E vamos lá, gente. Olha só. E agora, pra fazer esse processo, basta a gente, olha só, colocar aqui dentro. E passar na panela. Não precisa passar com força, porque o comprimido já tá totalmente potente pra fazer a força no seu lugar, pra dar o brilho que precisa. Então, é só você lavar a sua panela de forma totalmente natural. E quando terminar, você vai ver o brilho que vai ficar. Prontinho, gente. Agora vamos lá pra debaixo da torneira, pra gente finalmente ver o resultado. E prontinho, olha. Aqui tá o resultado da receitinha. O que vocês acharam? Gostaram? Eu gostei, gente. Porque eu não coloquei força nenhuma, não passei horas esfregando. Então, eu gostei, sim, do resultado. Super potente. Vou fazer mais vezes aqui em casa. Olha só, gente. Que maravilha. Adorei essa dica. Eu vou fazer muito com as outras panelas que estão nessa situação. E se você gostou, deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Que pra chegar sempre vídeo quando a gente liberar aí no seu celular, tá bem? E, gente, fala pra mim aqui embaixo o nome da cidade que você mora e fala como que tá o clima. Porque hoje aqui tá calor. Gente, aqui tá pegando fogo. Tá bem quente. E aí, como que tá na sua cidade? Tá quente? Tá frio? E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Até a próxima dica. Se você tem outra receitinha como essa, comenta aqui nos comentários que a gente vai trazer aqui pro canal, tá bom? Beijo, meus amores. A gente se vê no próximo vídeo. Que Deus abençoe a casa de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.